Hoje é quinta-feira, dia de live, mas entrou um esquilo, um camundonguinho, a gente não sabe direito o que é. Entrou aqui no motorhome e agora eu vou ter que desmontar aqui esse painel frontal pra gente ver se ele roeu algum fio. Porque olha só, tá vendo? Do lado de lá também. Ó, eles não comeram nenhum fio, eles só comeram esses canos mesmo, ó, que é de ventilação. Vou ter que procurar uma entrada porque a gente ligou o ar e saiu um monte de papelzinho, eles estão tentando fazer ninho, ó, pedaço de espuma. Tá vendo? Então preciso ver pra tirar, pra não levar ele na viagem aí com a gente, né, ter uma família de esquilo morando aqui. Mas a boa notícia é que não vai ter até agora, não vou ter que refazer fiação nenhuma, isso é ótimo. Preparada? Uhul! Ah! E o peso? É 10 quilos esse piano. Eu acho que é o peso do acordeon. Ah! Must Be Heaven é um restaurante super tradicional e charmoso no centro de Brennan. A decoração é toda com peças antigas que, além de linda, mostra um pouquinho pra gente da história e como as pessoas viviam algumas décadas atrás. Pratos bem tradicionais nesse menu, sopas, saladas, sanduíches, tortas, tudo uma delícia. Ah, que belezinha! É um forninho que eu acho que você coloca, ó. Tá vendo? Ele não tem... Então, eu acho que coloca, tipo, em cima daquelas lareirinhas que eles têm de pé fundido, né? É, ou em cima daquilo, ou dentro de uma pogueira, tipo uma coisa assim. E aí, você acha sem queimar, que gracífico, né? Que delicinha! Olha o galo ali, ó! E aí, Lia, que gracinha de restaurante aqui, no centro. Olha, pessoal, viemos almoçar aqui no centro de Brennan, que é uma cidadezinha do lado aqui de onde a Renata mora. É um restaurante muito típico e com várias, assim, antiguidades como decoração. E aí, vou mostrar aqui o nosso almocinho pra vocês. Peguei aqui um quiche do dia, que é de vegetais. E uma sopinha de brócolis, que ela vem junta. Eles vêm juntos. Todo mundo pegou a mesma coisa. E aí, de sobremesa, ó, peguei um cheesecake com caldo esmorão. É bem grande, então a gente vai dividir. E agora vamos comer e bom apetite pra vocês! Blue Bell é uma marca de sorvete que tem origem aqui na cidade de Brennan. Já com mais de 100 anos, é a favorita dos texanos. Só nos anos 80 que eles começaram a vender pra outros estados. E hoje, mesmo vendendo só pra 23 estados americanos, é a marca de sorvete mais vendida nos Estados Unidos. O município de Brennan tem uma população de cerca de 18 mil pessoas. E o centro é bem pequenininho, mas muito charmoso. Ser pequenininho não impede que ele tenha uma lojinha com vários produtos locais, uma galeria de arte e também uma livraria super movimentada. Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 E a nossa live de Estamos prontas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto